A gente tá no Rio de Janeiro, né, Márcio? E aqui o funk é forte O homem é da terra Forte pra caramba Falaram que ele parece comigo, abessa Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei nos meus mentos Na hora minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Não deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tudo em tempo é escurada Não deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo E aí? Me faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai, não calma com meu coração Então, ei! Tem que combinar de maridão Deixa ela passar Tem que combinar lenta Até vagabundo se orienta Usando o calçadão Aí todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Tchau! Tchau! Tchau!